Deuteronômio, capítulo 13 Se um profeta ou um visionário se levantar na sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal ou uma maravilha e o que ele anunciou acontecer, e por conta disso ele disser Vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada Não deem atenção a ele O Eterno, o seu Deus, está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração Vocês devem seguir apenas o Eterno Apegar-se a ele com profunda reverência Obedecer aos seus mandamentos Ouvir atentamente ao que ele diz e lhe servir Devem apegar-se a ele por amor à vida E o profeta ou visionário que fez o convite deve ser morto porque incentivou a revolta contra o Eterno, o seu Deus que o resgatou do Egito, livrou-os da escravidão e preparou um caminho santo para vocês ordenando que andassem por ele Eliminem o mal da sua comunidade E quando seu irmão, seu filho, filha ou mesmo sua esposa amada ou um velho amigo vier a você em segredo e cochichar Vamos adorar outros deuses Deuses sobre os quais você não sabe nada que nem seus antepassados conheceram Deuses dos povos que vivem ao seu redor de perto e de longe, de um canto da terra a outro Não vá com ele Tape os ouvidos e não tenha pena dele nem o proteja Ele deve ser morto Isso mesmo E você jogará a primeira pedra Tome uma atitude imediata contra qualquer pessoa na comunidade que se envolver em algo semelhante Ela deve ser apedrejada até a morte porque tentou seduzir você para trair o Eterno, o seu Deus aquele que tirou você do Egito e do mundo da escravidão Todo homem, mulher e criança em Israel saberá da punição e temerá Ninguém ousará cometer esse erro outra vez Se chegar de uma das cidades que o Eterno, o seu Deus deu a vocês como moradia a notícia de que homens maus se uniram aos seus habitantes e se desviaram, dizendo Vamos adorar outros deuses desconhecidos de vocês Façam uma investigação minuciosa para apurar as responsabilidades Se for comprovado que o relato é verdadeiro e que essa abominação de fato aconteceu os moradores daquela cidade que incitaram o erro deverão ser executados A cidade deles deve ser marcada para a destruição com tudo o que existe nela até os animais Ajuntem as coisas de valor no meio da praça e queimem tudo A fumaça da cidade e das coisas queimadas subirá ao mesmo tempo um santo sacrifício ao Eterno Deixem tudo ali cinzas e ruínas Não construam outra vez sobre o lugar nem permitam que nada do que sobrou dos objetos destinados à destruição sagrada grude nos seus dedos Não se contaminem com nada para que o Eterno esqueça a ira e volte para a compaixão permitindo que vocês prosperem como prometeu a seus antepassados Sim, ouçam e obedeçam ao Eterno o seu Deus Sigam todos os mandamentos que hoje estou promulgando Façam a coisa certa aos olhos do Eterno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.